Fala, Máfia! Belezinha? Aqui é o Victor para o dia seguinte. Primeiramente, pedir desculpa para vocês pelo sumiço aí, tá? Estive meio na correria nesses últimos dias. Final de ano também, tem uns amigos sendo de férias aí, que você acaba indo na casa de um amigo, vai no churrasco na casa do outro, eu acabo ficando na correria, não tive muito tempo para gravar vídeos. Vocês sabem que também, eu sou meio de look no canal, sempre foi assim, tem época que eu faço live todo dia e tem época que eu não faço, tem época que eu não estou a fim de jogar, eu sou jogador mesmo, então quando eu não quero jogar, eu acabo não fazendo nada também, o canal está ficando parado uns dias, tá? Mas de saúde estou bem, não aconteceu nada demais não, estou tranquilo. Estive na casa do Lucão, do meu canal de game, vocês devem ter visto lá no Instagram e tudo mais. Aproveitei a oportunidade para pregar essa maravilha aqui com ele, que era o meu sonho desse game aqui, mano, sempre quis, tá? Que é a edição do God of War Ascension, aquele PS3 vermelho, novo sem uso, vocês devem lembrar que ficava lá, nos vídeos do Lucas lá, ficava isso aqui no fundo, né? Ele acabou passando para mim, agradecer a oportunidade aí para o Lucão, vou colocar aqui na minha coleção agora, a Sueli Neves até ficou brava com ele lá, ela falou, pô, eu nem posso pegar a mão nisso aí, Lucas, você está passando com o Victor, Lucas dá uma risada, mas... Foi legal para caramba, obrigado demais, hein, Lucão? Queria falar também, cara, sobre esses roubos de canais que estão acontecendo no YouTube aí, é absurdo, mano. Os caras estão vendo meus e-mails ali, é... Todo dia você recebe dois, três e-mails tentando te hackear, mano, e os caras não são amadores, saca? Às vezes você vê um cara hackeado aí, pô, é o trampo do cara, e tem gente que acha engraçado, velho, saca? Por mais que você não goste de um canal X ou Y, você vai torcer para acontecer um bagulho desse com ele, velho, é o trampo do cara, mano, entendeu? Os caras estão roubando ele, e muitas vezes tem gente apoiando, velho. Ah, bem feito, tinha que cair mesmo, que isso, mano? Você tem que ter, tipo, um pouco de empatia pelo próximo, saca? Mas o e-mail desses caras aí é muito bem feito, mano, eles mandam, tipo, aqueles formulários de embargo de jogos, sabe? Geralmente de jogos que o cara vê que o cara joga ali, tipo, cyberpunk, eu não jogo, então nem tive interesse, mas os caras mandam os e-mails perfeitos, aquele Genshin Impact que tem muita gente jogando também, os caras mandam constantemente, mano, tentando hackear com aquele jogo lá, que você vai ganhar, não sei o que, quantos baú, sou responsável da empresa, e os caras são tordilosos, mano, que os caras verificam o nome dos funcionários da empresa certinho, e eles veem o nome do funcionário falando que é o funcionário, você vai verificar lá, é o funcionário, é o nome do funcionário, o cara cai igual um pato, filho. Você clica no formulário deles ali, um abraço. Tentaram me hackear com o Nioh 2, cara, em nome de um funcionário da Playstation, e eu achei super estranho que eu conheço o funcionário, e o nome dele estava escrito com uma letra errada. Eu falei, caraca, mano, primeiro, o cara tem meu WhatsApp, tem tudo meu, não falaria dessa maneira, entendeu? E chega lá, prezado, Victor Creators, estava te oferecendo aqui a cópia do Nioh 2, Complete Edition, tal, tal, que agora acabou de sair, né? Só assina o embargo pra gente aqui, que o seu código já vai estar na mão, o Playstation 5, o Playstation 4, etc. Eu falei, não, jamais esse cara me mandaria esse e-mail, e não tem nada de embargo, mas já caiu os embargos desse jogo aí. Entendeu? Já lançou, né? Não tem essa. E simplesmente ignorei, mas se é uma pessoa leiga, mano, que não sabe, acabou, velho. O cara clica ali, mano. O bagulho é perfeito, não acusa vírus, não acusa nada. Agora vamos ao tema principal desse vídeo, né? Tá aqui o Playstation 5, que vai ser sorteado para os membros, tá? Novo lacrado, perfeitinho. E todos os membros estarão concorrendo no dia 24 do 12, tá? Eu devo fazer a live durante a tarde, não sei, vou abrir algum jogo lá e vou sortear. Um membro tem que levar, né? Você pode ser membro do canal por R$1,99, mano. R$1,99 você pode concorrer a esse game aí. Imagina você ganha um bagulho desse com R$2,00, mano. Entendeu? É muito difícil, Victor. Com certeza é. Mas você prefere entrar num sorteio aberto, por exemplo, que todo mundo está concorrendo, você concorre contra 100 mil pessoas, ou você prefere concorrer contra mil pessoas, por exemplo. É totalmente diferente, né? E é R$2,00, mano. É uma jujuba, você não compra nada com R$2,00. Então, praticamente isso. Todos os membros vão estar concorrendo no dia 24 do 12, quando eu não havia live, eu vou abrir o sorteador, pegar um número lá que tiver entre 1 e 1.500, por exemplo. Vai ser mais que isso, porque a gente tem 1.700 membros no momento, né? Entre 1 e 1.800, por exemplo. Vou entrar na listagem, ver quem que é o membro 1.805, por exemplo. E ele é o cara. Ganhou, entendeu? Desejo boa sorte a todos aí. E é isso. Provavelmente eu devo fazer a live essa semana também, mas se não ocorrer nada, a garantia é que vocês tenham que no 24 do 12 eu estou abrindo essa live aqui e alguém vai levar esse game para casa, ok? Muito obrigado a todos aí pela compreensão. Desejo antecipadamente um Feliz Natal a todos. Um abraço. Valeu. Filho. E aí E aí E aí Obrigado.